Você é o pai, você é o pai, você é o casamento. Galera, no finalzinho do episódio dá para ver que o cachorrinho da Anya foi sequestrado. Mano, os cara é muito maldoso. E aí, como será que a coitadinha da Anya vai ficar? O cheiro é que silêncio, não é isso? O que você quer dizer? Não.